Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos colorir esse desenho super lindo com a Elsa e a Anna do filme do Frozen. Se você também já assistiu esse filme e achou maravilhoso, eu vou parar o vídeo por 5 segundos pra você poder deixar o seu like. Deixaram o like? Ok fofuchos, então vamos começar a colorir. Nós vamos começar pela Elsa, ela é a rainha do gelo e o vestido dela é maravilhoso e todinho azul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A próxima então é a Anna e pra pintar a roupa dela eu vou usar vinho, roxo e verde. E agora eu vou pintar o fundo de rosinha. E eu vou pintar a glitter nos detalhes dos dois vestidos. E é isso aí fofuchos, esse é o meu vídeo de hoje pra vocês, eu espero que você tenha gostado. Deixem um comentário falando pra mim qual personagem do filme do Frozen vocês gostam mais. Eu amo, 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 amo o Sven e a princesa Anna. Um beijo fofuchos, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau.